Boa noite galera, que emoção é encontrar minha galera, eu que desde menino brinquei nessa galera do Tira Prosa, vamos trazer para a arena ela a figura da mulher heroína revivida por mãe creusa, que o tempo não apagou e consagrou o que é hoje, o nosso tão popular Boi Bombar Tira Prosa, aí está senhores jurados, em sua grande maioria, por jovens, representando essa cultura que sobreviveu geração a geração. E a galera não para, oi, 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 galera, nessa primeira noite, vamos ser embalados pelos sonhos que animavam a estrada, pelos sonhos que alegravam a baixa do São Francisco. Boi, oi, oi, olha o boi, olha o boi. Boa noite galera, tira a praxe, anda galera. Boa noite galera, tira a praxe, anda. Boa noite galera, tira a praxe, anda galera. Vem com essa paixão, com essa paixão. Tira a prosa e ar Com essa emoção Com meu coração Pro meu boi brigar Senta Sua alegria Que hoje contagia Seus desenganos Mostra pra esse povo Moça, coração vermelho Puxa Com meu dedo forte Caralho, caresto Concorrendo ao índice Número 4 Aí está, senhoras Vai ritmar E encantar Meu coração Avermelhar É a batucada Do meu boi É a batucada Do meu boi Ei, ei Eu quero ver Essa galera balançar Ao som do meu boi Eu quero ver Avermelhar O brilho do teu olhar Ei, ei Eu quero ver E a galera Virada Tudo vai virar Também do fome Explodindo no ar É a batucada Do meu boi Que já chegou Oi, oi Olha o boi Olha o boi E o contrário Corre É a batucada Do meu boi Que já chegou Prazer do brilho Na cabeça Cheio do peito De amor Aí está Essa é a nossa batucada Marinha da batucada E agora É agora Um dos itens mais esperados do festival A arte e a cultura Do folclore São raízes de um povo Forma de magia E poesia A tradição Irá brilhar Bada Tira a frase Atrasa a emoção O som da batucada É a nossa paixão O lume da essência Não vai se apagar Vamos brincar De boi E reviver O tempo da fogueira No terreiro Em tempo Laminado Me brincava O meu bumbá Quadrilha, pastorinha E dança De gambá Na mesa Codera Danubi Com uma colha De farinha E pimenta Murupi Macaxeira Boa Com beiju E cará Todos os jovem Meu bumbá Meu bumbá Meu bumbá Evolui A solta A tradição Balanceia Meu bumbá Meu bumbá Meu bumbá Olha o show Olha o show Galera Sensacional Sensacional O primeiro versador da baixa Ele Que é a essência do alto do boi Vamos receber galera Vamos emocionar com as antigas toadas Esse brinca no boi que ama Ele vem conduzindo as tribos do boi mate da próxima É lembrando os antigos festivais Tribo Pororo Tribo Yurimagua Tribo Tifuna E tribo Cambeba Ei, meu amo Ei, meu amo Vamos lá Vaqueiro de fama Estou te chamando Vai buscar meu boi pra roda Que o povo tá te esperando Vai buscar meu boi pra roda Que o povo tá te esperando Vaqueiro do Tiraprossa Não deixa meu boi brincar Vai buscar meu boi pra roda Que o povo quer apreciar Vocês Vaqueiro de fama O quê? Que originalidade E vai buscar meu boi pra roda Que o povo tá te esperando A indumentária dos nossos vaqueiros Vai buscar meu boi pra roda Que o povo tá te esperando Vaqueiro do Tiraprossa Campeão desse lugar Se apegue em retirada E traz o meu boi pra cá Vaqueiro de fama Estou te chamando Estou te chamando Vai buscar meu boi pra roda E o povo tá te chamando E o povo tá te chamando Tiraprossa bem chegando Tira prosa bem chegando Tira prosa bem chegando Eu mandava lá Eu mandava ladrilhar Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Com pedrinhas de brilhantes Só pro meu amor passar Com pedrinhas de brilhantes Só pro meu amor passar Oi Senhores jurados Está na arena O primeiro boizinho Tiraprossa O boizinho lá do terreiro do seu Jacinto O boi de Mestre Tinho De Dandã De Catulino O boi de Nebo Chico Toá E ele tá aí, hein? Senhores jurados E nesse exato momento As setinias do boi Em Batirabrossa vão se apresentar Os verdadeiros Dono dessa terra Ei! Ei! Aí está, senhores jurados Comigo os motivos da aldeia Preparam o cenário para o ritual As tribos do boi Em Batirabrossa Ei! De caras pintadas ao redor da fogueira Aguardam a chegada Do sobrenatural Os inimigos do chileiros Magestários dos mistérios Dos sagrados porto-pãs Ei! Ei! Mandar café Terceiro Curandeiro No terreiro Na aldeia vai orar Pajé O grande guerreiro Senhor da aldeia Faz o ritual Chamando chanou Boa da orixá Ouro dos segredos E magias Começa a orar Oh! Pajé Ei! 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 Oh! Pajé Ei! 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 Oh! Pajé Ei! 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 Oh! Pajé Ei! Ei! Já está na arena A segunda alegoria Do Bambate da Prosa Oh meu amo É lembrando os antigos festivais Para brincar em outro terreiro Tristeza deixei pra lá Queremos nos divertir Tristeza deixei pra lá Preciso de sua licença Diz Senhor Diz Senhor Diz Senhor Diz Senhor Diz Senhor Preciso de sua licença Diz Senhor 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 Nesse momento Estou diante Dos verdadeiros Polinizadores Da tradição Mãe Creuza Por toda a sua vida Dedicada Ao Boibumbarte Da Prosa Não bastaria Um simples obrigado Do outro lado Tem ele O primeiro versador Do Boibumbarte Na Prosa Mestre Tinho Cabeça Mestre Tinho Olo Lo Boibumbarte Olo Boibumbarte Olo Boibumbarte Olo Boibumbarte Vamos aplaudir, galera! Vamos aplaudir ele, uma das referências do nosso festival Vamos receber a bandeira do festival Senhor jurado Concorrendo ao item de número 13 Porta estandarte Sheldra Vazquez Ao som do tambor Ela vai surgir Irradiando o pé lá no ar Gostando uma beleza de uma flor Vermelho como flor do sol Vem me cantar Tôs vendo o pavilhão maior Da cor da paixão Tôs vermelha do meu pôr Balança e seduz meu coração Bailando no compasso da canção Balança e seduz meu coração Bailando no compasso da canção Dança, dança Bota estandarte De vermelho Bota do ar Bota do ar O filho da ponteira Se me conquistou E seduz quanta beleza A cara de espreendor Baila gira Vamos a guerreira Que me encanta A dança o bebeira E os ventos Se não vão te ver dançar És o abdice a rainha do meu pai Baila gira Maravilha Indomentária do artista Masorense Murilo Maia e Equipe O som do tambor A rapaz surge Irradiando o pelo lá no ar Gostando uma beleza de uma flor Vermelho como o fogo sol Vem me cantar Eu sei do pavilhão maior Da cor da paixão Da bandeira Usa vermelha do meu pôr Com vocês Ciazinha Da fazenda A senhorita Misa Cruz Indomentária Do artista amazonense Marçal Chegou a ciazinha Do meu pôr Linda, linda Cheia de paixão Vem me olhar Faz apaixonar Brincando de amor Com meu pôr Teu sorriso Minha inspiração Tua dança Pura sensação Tua beleza E o orgulho Pra galera Vermelho e branca Para, 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 para Sina, sina Gira aí Linda Você menina É lindo ver o meu Tira Prosa Recebendo teus carinhos Teus beijos O dono desse terreiro Oi, Bumba Tira Prosa Fel da noite se ilumina com a estrela Tem a força de fazer nascer paixão Tira a frasa, vem do seu jardim floreto Nossa galera, outra vez ser campeão Sai do chão, sai do chão! A luzidão balançando aqui em bancada Esse batuque vai até de madrugada Esse calor aplaude o boi da tradição O mundo inteiro já conhece essa magia E outro tempo tão bonito não seria Tem-se em casinha, catirina, pai, Francisco e gazumbá Que graça do meu povo é verdadeiro Meu banqueiro tá de baixo, tira a frasa pra brincar Dança pro Brasil, meu banqueiro Amazônia, senhoras e senhores Tá chegando numa festa Amazônia, crente meu lugar Esse boi é moçal Que graça do meu povo é verdadeiro Olha onde ele vem Olha onde ele vem Olha onde ele vem Foi sabedoria de meu lugar Esse boi é moçal Amazônia, crente meu lugar Nos braços da galera Nos braços da galera Eu na noite Recebendo o calor Da galera do Tira Prosa Me tem a força De bater, trazer paixão Tira Prosa Vem do seu jardim Algo jamais visto nesse festival Essa galera Vem ser campeão A multidão Balançando no bancar Esse batuque vai até de madrugada Esse boi é mais dano Esse calor Explode o boi Esse boi é mais dano Onde inteiro já conhece essa magia Eu brinquei Tão bonito Doce linha Vem sinhazinha Catirina Vai franciscinha Zumba Nascido meu povo é verdadeiro Meu banqueiro Trai de perto Tira a frasa pra brincar Lança pro braço e meu banqueiro Amazona Verde em meu lugar Amazona Verde em meu lugar Que nasce do meu povo é verdadeiro Meu banqueiro Trai de perto Tira a frasa pra brincar Lança pro braço e meu banqueiro Lança pro braço e meu banqueiro Amazona Verde em meu lugar Que nasce do meu povo é verdadeiro Meu vaqueiro tá de braço, tira a força pra brincar Dança pro Brasil, meu banho do mar Como zona de verde, meu lugar Que nasce do meu povo é verdadeiro Meu vaqueiro tá de braço, tira a força pra brincar Dança pro Brasil, meu banho do mar Amazonas feste, meu lugar Representando a lenda do Curupira Gigante como nunca se viu Mas o mais matuto dos caboclos na mata girar e girar E aquele que o encontrar ficará hipnotizado Com os olhos brilhantes e a gigantesca criatura que o assola Senhor jurados, o nosso ente maior O verdadeiro anjo da Amazônia Com vocês, a cênica A lenda do Curupira Concorrendo ao item de número 22 Onde estou? Onde estou? Curupira Curupira faz girar, girar Curupira Faz girar, girar Curupira Curupira E o Curupira Vem conduzindo e empenotizando A Índia mais bela da aldeia A majestade do bailado Com vocês Concorrendo ao item de número 16 Já está na arena Já está na arena Belíssima alegoria De Paulinho e equipe Movimentos reais As tribos Vem receber A moça mais bonita da aldeia A nossa Unha Boranga Boranga Bela Com o encanto da floresta E a magia dessa festa Vem pra cantar os meus olhos Bela morena guerrita Cedos com teu jeito, teu chegado Cabopa guerreira Mas bela das cunhãs Traz a camisa encarnada Para o meu oito E da morena vem E vai ginando vai E da morena vem Cunha poranga Uepa poranga Uepa poranga Uepa poranga Uepa poranga Évelui Balaceia Também canta a poesia Deixa que vai no maracá, pra poranga Nesse momento, concorrendo ao item de número oito Tribo Coreografada 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 Mas o amor é poesia Te abraçar, te beijar Rainha! Que é o mar de paixão Na base a vermelha A inspiração de ver Essa louca sedução Sedução Com chave de ouro, galera! Sou da Campina Casa do Bairro e Catirinha Sou o rei dessa fazenda Sou o alto dessa festa popular Sou do Nordeste Boi de Reis Da Amazônia foi bombar E foi de boa, tira a prosa A tradição desse lugar Sou do Nordeste Boi de Reis Eu sou! Da Amazônia foi bombar E foi de boa, tira a prosa A tradição desse lugar Sou do Rio de Janeiro Faz a festa cortejando Colorindo o terreiro Vem da Sérgio e o Boi de Umbar Deixa o lugar que eu amo Não é pro cara essa arena Rubra, roda, silhazinha Pai Francisco sai pra lá Ah, 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 ah